Primeiramente, vamos fatiar os gilós. 500 gramas de gilós cortados. Dois dentes de alhos cortados. Vamos agora usar uma frigideira. Confira a oferta no link da descrição. Coloque um pouco de óleo. Coloque o alho e deixe dourar. Coloque o giló. Adicione 50 mililitros de água. Adicione um pouco de páprica. Sal a gosto. Se preferir, adicione um pouco de açúcar. O tempo total de cozimento do giló de aproximadamente 20 minutos. Ficou pronto. Agora é só servir. Sequinho e delicioso. Coloquem a cruce. Astadt um pouco de água. O que é um pouco das? Olha aqui. Se feira a de uma circulação, vai recuperar a nossa exportação. CREFA. Legenda Adriana Zanotto